Olá pessoal a cidade vai estar na descrição do vídeo e a gente vai enfrentar agora o Itachi Uchiha a gente tem que enfrentar a casca e não toda então vamos lá vamos lá a gente acha que a gente vai enfrentar nem o Pele e a cola e acho que nem o Nagato bom a gente vai enfrentar esses aí agora a gente vai enfrentar o resto vamos lá vem aqui eu nem precisa fazer o mapa que é bem fácil só e durante o seu pedaço aí já era agora o Itachi Uchiha bom eu fui leve 200 essa casca aqui só você não deixa ele aceitar essas anéis aí ó esses anéis é forte é bem forte vamos lá Itachi morre morre morreu e a gente vai pegar a roupa aí essa roupa aí e falou pessoal